E o bobo? O empresário pergunta E o crescimento? O policial pergunta E o documento? O cientista pergunta E o fundamento? O religioso pergunta E o sentimento? O ansioso pergunta E o falamento? O filósofo pergunta E o casamento? Ninguém tem a resposta Mas tanta dúvida ajuda Por isso é que a gente gosta Quando o Silvio pergunta E o bambu? E o bambu? E o bambu? E o bambu? O deputado pergunta E o bom mesmo? A sua sogra pergunta E o sentimento? O empresário pergunta E o outro mesmo? O policial pergunta E o mal ao mesmo? O cientista pergunta E o pensamento? O religioso pergunta E o crescimento? O ansioso pergunta E o casamento? O filósofo pergunta E o fundamento? Esse é o mundo complexo É tanta dúvida junta Ao menos uma tem nexo É quando o Silvio pergunta E o bambu? 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 E o terrorismo? E o eixo do mal? O imperialismo? E o aquecimento? E o aquecimento global? E o futuro? E o futuro? E o reatório? E o flutuou? E aquele furo? Na camada de ozônio? E o meu emprego? E o meu sossego? 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 Ninguém tem muita clareza Mas uma dúvida eu posso Responder com certeza E o bambu? É verdade, é verdade E o bambu? Agora alegria, gente E o bambu? É muito bem bolada E o bambu? E o bambu? E o bambu? E o bambu? Sua boca suja, sem vergonha E o bambu? O garçulha? E o bambu? Sem vergonha